O jogo no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, foi de um primeiro tempo com a equipe de Foz pressionando. O primeiro gol dos visitantes foi faltando três minutos para o intervalo em uma jogada construída pela direita e finalizada por Jaelson. A equipe do Galo correu atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate, faltando 1,40 para o final da primeira etapa, em um belo chute de longe de Gustavo. Um a um placar do intervalo. Na segunda etapa, a equipe da fronteira voltou a pressionar e marcou o segundo, faltando 11 minutos, com Bob. Faltando quatro minutos, o Foz marcou o terceiro, com o camisa 12, Dudu. Final, Foz 3, Galo 1.